Não trago no beco, ela desce, se bafora um lance, ela dança No bairro ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Não trago no beco, ela desce, se bafora um lance, ela dança No bairro ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, desliza, ela sobe, ela empina, ela clica por cima da vara Clica por cima da vara, clica por cima da vara Clica por cima, clica por cima, clica por cima da vara Clica por cima da vara, clica por cima da vara Clica por cima, clica por cima, clica por cima da vara Não trago no beco, ela desce, se bafora um lance, ela dança No bairro ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Clica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, desliza, ela sobe, ela empina, ela clica por cima da vara Clica por cima da vara, clica por cima da vara Clica por cima, clica por cima, clica por cima, clica por cima da vara Clica por cima da vara, clica por cima da vara Clica por cima, clica por cima, clica por cima da vara Caralho de morrer, é aí que sabe que tá a tua famosa cica, xô Clica por cima da vara, clica por cima da vara, clica por cima da vara Não trago no beco, ela desce, se bafora um lance, ela dança No bairro ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Clica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, desliza, ela sobe, ela empina, ela clica por cima da vara Clica por cima da vara, clica por cima da vara Não trago no beco, ela desce, se bafora um lance, ela dança O bairro ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Clica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, desliza, ela sobe, ela empina, ela clica por cima da vara DJ Moreira 99% vagabundo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí